Passamos a apresentar Diocese em Oração Nos pedimos, ó Senhor E cantaremos Aleluia E a nossa terra Renovada ficará Se o vosso Espírito, Senhor Nos envia Pelo sinal da Santa Cruz E orai nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Eram do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meu irmão, meu irmão Faça o seu oferecimento nisso Desse nosso terço Para que pela intercessão De Nossa Mãe Maria Santíssima Chegue ao coração de nosso Senhor Nossos pedidos, intenções Necessidades Aquilo que hoje você mais traz E precisa no seu coração Que Deus venha o socorro Através do seu amor Da sua misericórdia E da sua providência Divino Jesus Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Pareceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os irmãos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Pelo Imaculado Coração de Maria Dá-nos, santos, sacerdotes, ó Jesus Bem-aventurado, Donizé de Tavares de Lima Rogai por nós Neste primeiro mistério Contemplemos a agonia de Jesus No Horto das Oliveiras Nosso Senhor Jesus Cristo No Horto das Oliveiras Pediu ao Pai Meu Pai, se é possível Afaste de mim este cálice Todavia não se faça o que eu quero E sim o que Tu queres Pai nosso que estás do céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Homem Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da Vossa misericórdia Primaculado Coração de Maria Dai-nos santos sacerdotes, ó Jesus Bem-aventurado Donizete Tavares de Lima Volai por nós, agora e sempre Agora eu sei Que Tu és A vida A vida Nunca mais Eu irei Te deixar Neste segundo mistério Contemplemos a prisão e flagelação de Jesus Atado a uma coluna Nosso Senhor Jesus Cristo Foi flagelável cruel e brutalmente Por ordem de Pilatos Não obstante haver este reconhecido E proclamado sua completa inocência Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Que não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do Vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do Vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do Vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do Vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do Vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do Vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do Vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do Vosso bem Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do Vosso bem Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do Vosso bem Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Na Vossa Misericórdia Primaculado Coração de Maria Pai os santos Sacerdotes Ó Jesus Bem-aventurado Danizete Tavares de Lima Rogai por nós E vem cantando entre nós Maria de Deus Senhora da Paz E vem orando por nós A Mãe de Jesus Neste terceiro mistério Contemplemos A coroação de espinhos Soldados Do Governador Romano Os pirem Jesus Cobriram-lhe o rosto Deram-lhe socos Tapas e bofetadas Coroaram-no de espinhos E de outros modos O humilharam Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso bem E bendita é o fruto Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita é o fruto Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos E dá-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu Que socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Misericórdia Imaculado Coração de Maria Pai do Santo Sacerdote São Jesus Reaventurado Donizete Tavares de Lima Rogai por nós Tudo por causa De um grande amor Tudo por causa De um grande amor Neste quarto mistério Contemplemos A subida dolorosa Ao Calvário Jesus Cristo Nosso Senhor Condenado a morte Por Pilatos Já estenuado Com imenso esforço E paciência Carregou o leio da cruz Até o alto Do Calvário Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Das nossas Ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas Librai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso ventre Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito Ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito Ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Ave Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Homem Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Primaculado Coração de Maria Dai-nos Santo Sacerdote Só Jesus Bem-aventurado Donizete Cavalho de Lima Orai por nós Neste quinto mistério Contemplemos a crucificação e morte de Jesus Despido e pregado na cruz Entre dois malfeitores Nosso Senhor Jesus Agonizou durante horas E morreu à vista de sua Mãe Santíssima E de inimigos que não cessavam de insultá-lo Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O rolo nosso de cada dia nos dai luz Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Agora e na hora de nossa morte Amém 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 Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Imaculado coração de Maria Vai o Santo Sacerdote Ó Jesus Bem-aventurado Dona Isete Tavares de Lima Rogai por nós Maria Mãe de Deus E nossa Mãe Caminha-se Vão Mãe de Deus Vem olhar nosso caminho Para que ninguém Grande sozinho Infinitas graças Os damos soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos de vossas mãos liberais Dignar-nos agora e para sempre Tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais nos obrigar Os saudamos com a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura Esperança Nossa salve A vós Bradamos Eredados Filhos de Eva A vós Esperando E gemendo E chorando Neste vale De lágrimas E a coisa Divogada Nossa Esses vossos Olhos Misericordiosos A nós O Rei E depois Deste Deste Mostrarem Jesus Bendito O fruto Do vosso Vem Ó realmente Ó piedosa Ó doce Seja de Virgem Maria Rogério Nossa Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém O Senhor esteja a convosco Que Ele está no meio de nós E a bênção de Deus Todo misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Deus sobre vós E permaneça para sempre Amém Meu irmão Meu irmão Abençoados pelo Senhor Fica em paz Que o Senhor Vos abençoe Proteja e guarde sempre Amém O sacerdote O sacerdote O sacerdote encaminhou entre nós Jesus falou por sua voz Bem-aventurado o dono exerte Tão humano e tão fiel Lá no céu Rogai por nós Lá no céu Rogai por nós Diocese em oração Amém Música Amém Amém Legenda Adriana Zanotto